Hoje é sábado, véspera do Dia dos Pais, e como no domingo, Dia dos Pais, nós estamos dedicando a nossa família, às famílias da igreja, porque o Dia dos Pais, que é hoje, domingo, o importante é o pai das crianças, o pai da irmã, do irmão, então nós comemoramos o Dia dos Pais um dia antes, para a gente ficar livre e para homenagear vocês no Dia dos Pais, e eu quero dar uma palavra especial a vocês. Cada um tem uma experiência para contar sobre o pai, a minha experiência é que meu pai biológico nunca foi me ver, quando eu nasci, ele nunca foi no hospital me ver, eu não conheci meu pai biológico. Triste, não é? Não. Apareceu no hospital um senhor chamado José Lino, Zico era o apelido dele, que me abraçou e decidiu me amar, e eu o amei até o fim da vida, e o amparei, porque no final da vida ele faliu, perdeu tudo o que tinha, e eu estava junto dele para ampará-lo. Então, você que pensa que não tem pai, você tem pai, porque o nosso pai é Deus, tudo que eu tenho na minha vida foi meu pai que me deu. A Bíblia diz que ainda que teu pai e tua mãe te desamparem, eu nunca corri atrás de pai nem atrás de mãe. ainda que teu pai e tua mãe te desamparem, Deus, ele disse eu Deus, eu jamais te desampararei. Então, o dia dos pais para mim é muito importante, porque eu não tenho frustração. Eu não sou um filho sem pai. Eu não tenho tristeza, eu tenho alegria de dizer, obrigado Deus, porque o Senhor é meu pai. Você que conheceu seu pai, conhece seu pai, vive com seu pai, ame seu pai, beije seu pai, agradeça a Deus pelo seu pai. Se ele estiver longe, mande uma mensagem para ele, ligue para ele, não importa se ele é ou não é do santuário, não importa se ele é seu pai, se ele bebe ou não bebe. Meu pai, verdadeiro, me adotou, não existe pai adotivo e pai legítimo, não existe. Existe pai e existe mãe. Graças a Deus eu tenho minha mãe, minha mãezinha está com 95 anos. Eu tive duas mães, a outra que Deus levou e essa que está viva até hoje e é do santuário. Se seu pai está vivo, aleluia. Se seu pai Deus levou, aleluia. Se seu pai te desprezou, azar dele, ele te perdeu, porque você é uma pessoa especial para Deus sortuda, que vai vencer na vida, que vai ter tudo na vida, porque Deus escolheu você para ser do reino dos céus. Vamos ouvir a nossa aposta? Amém. Eu quero desejar um feliz dia dos pais ao meu pai maravilhoso, ao meu esposo maravilhoso e a todos os papais do reino dos céus. Bom, quanta sabedoria nós recebemos do nosso pai Abraão, que é pai da igreja, o nosso apóstolo, pai de todos nós. E tão maravilhoso é saber que nós temos um pai perfeito que cuida de nós, que é Deus. Eu aprendi com meu pai desde pequenininha que o amor cobre todos os defeitos. E ele falou sobre a importância que é ter um pai. Isso é um privilégio muito grande. Agora eu quero falar sobre o que eu assisti 32 anos da minha vida e assisto todos os dias. No meu pai e a exemplo do meu pai, no meu marido, que é pai também. Que é acordar todo dia e celebrar o fato de ter recebido de Deus a dádiva de ser chamado pai de filhos. Deus. Ele, quando faz algo por mim, e até me constrange porque ele declara um amor assim, que realmente é impressionante. Até hoje ele me impressiona muito com as suas declarações de amor. Ele diz, Eis aqui, Daniela, um pai apaixonado. E isso é maravilhoso porque celebrar o fato de Deus ter te escolhido para ser pai é honrar a decisão de Deus, de te abençoar com pessoas que ele colocou na sua vida para você ensinar o caminho do reino dos céus e treiná-las para o reino e para a vida. O seu filho vai fazer o que você faz. O seu filho vai copiar você. Seja um bom exemplo para o seu filho. Celebre o seu filho. Hoje é dia dos pais. Todos os dias são dia dos pais. A madrinha estava fazendo a oração aqui agradecendo a Deus por mais um dia dos pais aqui na nossa casa, na nossa família. Porque dia dos pais são todos. Mas dois erros que você pode cometer em nome do amor e eu quero te ajudar nisso hoje. Primeiro, ignorar o dia de hoje com essa justificativa de que dia dos pais são todos os dias e ignorar o amor a mais que você pode declarar ao seu pai e você, pai, aos seus filhos. E o segundo erro que você pode cometer é que eu quero te ajudar hoje. Se você perdeu o seu paizinho que você tanto amava e sente muita dor no dia dos pais porque o relacionamento de vocês era tão maravilhoso, não esqueça, você, pai, que você tem filhos e não torne esse dia um dia triste. Eu já lidei com pessoas que porque perderam a mãe no dia das mães e hoje são mães, elas sofrem terrivelmente no dia das mães porque perdeu a sua mãe e não consegue se alegrar pelo fato de hoje ela ser a mãe. Eu já lidei com pais que tinham um relacionamento maravilhoso com o seu pai e porque eles partiram daqui e tornaram o dia dos pais um dia triste, um dia de luto e tudo que os filhos faziam para celebrar a vida do pai deles. O pai nunca se permitia se alegrar, nunca se permitia ser amado porque ele estava ocupado demais no luto, na tristeza do pai que partiu. Então, celebre o seu paizinho, mas você, papai, celebre os seus filhinhos porque você é abençoado duas vezes pelo pai que te ama, o pai que é Deus. Feliz dia dos pais a todos e essa é a casa do pai, o lugar que ele te espera todos os domingos para te amar, te abraçar e te cuidar como ninguém. Eu te abençoar. Eu desejo a todos os pais um feliz dia dos pais, ao nosso apóstolo Adelino de Carvalho que é meu avô, pai duas vezes e ao meu pai maravilhoso que sempre me ensinou e me incentivou a continuar seguindo no caminho como cristão. Olha, lá na minha casa eu sempre aprendi com a minha mãe, ela sempre me ensinou a sempre honrar o meu pai, fazendo umas surpresas nos aniversários e em qualquer dia porque dia dos pais são todos os dias. Todo dia, filho, você tem que honrar o seu pai porque ele é sagrado, ele é importante para você. Então, na minha casa, a minha mãe sempre me ensinou a honrar o meu pai porque ele é muito importante para mim e eu sempre quero ver o meu pai cada dia mais feliz e eu posso sempre ser mais feliz com ele porque ele é maravilhoso. Você que é maravilhoso, muito obrigado, Davi. Feliz dia dos pais a todos os papais, que essa data, que esse dia seja celebrado na sua vida todos os dias. Agora você arrebentou. Feliz dia dos pais! Feliz dia dos pais!